Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal. Tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com o dozena oficial, beleza? Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e tamo junto! Olha lá pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Jornal de Zerra, esse CrossFox 2011 é o ano do carro. 1.6 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse em simplificar, vem pedindo no canal, Cleiton, mostra CrossFox no Feirão. Olha lá família, acabamos de encontrar no Feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. 2011 é o ano, 1.6 motorização. Família, o carro tá muito conservado pelo ano. Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, dá uma atenção no interior desse carro. Muito show de bola! Mas o principal agora, Cleiton, é a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? Ô irmão, qual o valor do carro? O valor do carro é R$ 37.500. R$ 37.500, família. Isso mesmo, R$ 37.500. Você leva pra casa esse CrossFox 2011, 1.6 de motorização. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vem pelo canal. É o 9.8434. 12.25. 12.25, família. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Becerra, esse Fiat Palio Fire, 2004 é o ano do carro. 1.0 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, vem pedindo no canal. Leiton, mostra Fiat Palio no Feirão. Olha lá, família! Acabamos de encontrar o Feirão. E já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. 2004 é o ano. 1.0 motorização. Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família! Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, pediu no canal, a gente encontrou. Mas o principal é agora, Cleiton. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? 13.500 reais, família. Isso mesmo, 13.500 reais. Você leva pra casa esse Fiat Palio 2004, 1.0, completo de tudo. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal. É o 98772-2144. Interessou com esse tipo de carro? É só chamar o homem. Tamo junto! Olha lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Jornal Bezerra, esse Siena 2010 é o ano do carro. 1.0 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, vem pedindo no canal. Cleiton, mostra a Siena do Feirão. Olha lá, família! Acabamos de encontrar o Feirão. Eu já estou mostrando a primeira mão pra vocês. 2010 é o ano, 1.0 motorização. Família, o carro é muito conservado pelo ano, viu? Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, dá uma atenção no interior desse carro. Muito show de bola! 97.000 é o KM do carro, viu, família? Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, pedindo no canal, a gente encontrou. Mas o principal é agora, Cleiton. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? 25.000 reais, família. Isso mesmo, 25.000 reais. Você leva pra casa esse Siena 2010 1.0. Com o prato de tudo. Eu vou deixar o contato caso a gente interesse. Fala que vem pelo canal. É o 98831 0180. Família, se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto! Bora lá, pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Vizzerra, esse Fiat Palio Atrativo. 2010 é o ano do carro. 1.4 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, vem pedindo no canal. Cleiton, mostra a Palio do Feirão. Olha lá, minha família! Acabamos de encontrar no Feirão. E já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. 2010 é o ano. 1.4 motorização. Família, eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor. Olha lá! Se liga no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. 125 mil é o KM do carro, viu, família? Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, pediu no canal, a gente encontrou. Mas o principal é agora, Cleiton. É uma pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? Oi, irmão! Qual o valor do carro? 27 mil reais, família! Isso mesmo! 27 mil! Você leva pra casa esse Fiat de Palio Atrativo 2010 1.4 completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal. Oi, irmão! Vamos deixar o contato pro pessoal de casa ligar? É o 9... 8786... 8786... 7174! 7174! Família, se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha lá, minha família! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jornal da Serra esse Renoclio Campus 2010 é o ano! 1.0 motorização! Cleiton, mostra a Renoclio no feirão! Olha lá, família! Acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês! 2010 é o ano! 1.0 motorização! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor! Olha lá, família! Dá uma atenção no interior do carro! Pra vocês aí que tem interesse desse tipo de carro, pediu no canal, a gente encontrou! Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 16.900 reais, família! Isso mesmo! 16.900 reais! Você leva pra casa esse Renoclio 2010 1.0 completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, olha aqui pelo canal! É o 9... 9,916... 5,527! Família, se interessam desse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha lá, família! Chegamos no homem, viu? No mago da miniatura que sempre representa aqui no ferrão da Jona Bezerra! Ô, mago! O sol... Nasceu pra todos e a sombra é pra algumas pessoas! O sol nasceu pra todos! E a sombra é pra algumas pessoas! E pra vocês aí que querem sombra, acabamos de encontrar aqui, família! Esse guarda-sol, 2,20 metros de largura! Mas o principal é agora, mago! É a pergunta que não quer calar! Custa 120, mas se disser que falou o nome de Cleiton, viu pelo canal, só paga 100! Olha lá, família! De 120 por 100 reais! Se interessou, é só chamar o homem! Eu vou deixar o contato, caso é de interesse, fala que vem pelo canal! É o 9... 95048625! É usado também, Zé! 95048625! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha lá, pessoal! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no ferrão da Jona Bezerra essa Kombi! 2.000 é o ano! 1.600 motorização! Para vocês aí que tem interesse esse tipo de carro, vem pedindo no canal, Cleiton! Mostra a Kombi no ferrão! Olha lá, família! Acabamos de encontrar no ferrão e já estamos mostrando primeira mão para vocês! 2.000 é o ano! 1.600 de motorização! Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor! Olha lá, família! Dá uma atenção no interior desse carro! Para vocês aí que tem interesse esse tipo de carro pediu no canal, a gente encontrou! Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Pois, irmão! Qual o valor do carro? 2.000! 12.000! É a pedida! Bota a pressa esse carro! Fala que vem pelo canal! E tamo junto! Eu vou deixar o contato caso a gente interesse! Fala que vem por nós! É o 9... 8, 5, 16... 8, 5, 16... 9, 6, 11... Família, se interessou para esse tipo de carro! É só chamar o homem! Tamo junto! Bora lá, pessoal! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornada Bezerra esse Corolla GLI! 2019 é o ano do carro! Olha, irmão! Qual a motorização do carro? 1.8! 1.8! É a motorização do carro! Para vocês aí que tem interesse esse tipo de carro vem pedindo no canal! Cleiton! Mostra a Corolla no Feirão! Olá, família! Acabamos de encontrar o Feirão e já estamos mostrando primeira mão para vocês! 2019 é o ano 1.8! Autorização! Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor! Olha lá, família! Dá uma atenção no interior desse carro! O carro é automático! O carro é as bancadas em couro! O carro está muito conservado pelo ano! Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Irmão, qual o valor do carro sem a praça? 100 mil reais, família! Isso mesmo! 100 mil reais! Você leva para casa esse Corolla GLI completo de tudo! Eu vou deixar o contato caso de interesse fala que vem pelo canal! É o 9... 8, 5, 16... 8, 5, 16... 9, 6, 11... Família, se interessou para esse carro é só chamar o homem! Tamo junto! Fala, família! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jânia Bezerra essa D20! 92 é o ano, viu, família? Motor Maxi! Para vocês aí que vêm no canal em busca de carro utilitário, Cleiton, mostra carro utilitário! Perdi meu emprego! Estou querendo investir no carro utilitário! Mostra para nós! Fala, família! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jânia Bezerra, viu? 92 é o ano! Motor Maxi! Dá uma atenção na carroceria desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor! Olha lá, família! Dá uma atenção no interior desse carro! Para vocês aí, ó! Que vêm pedindo no canal a gente encontrou! Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Irmão, qual o valor do carro? 55, para prestar! Olha, 55 mil para botar preço! Bota preço nesse carro! Fala que vem pelo canal! E tamo junto! Olha, irmão! Tem como abrir o motor do carro para o pessoal ver melhor? Olá, família! Dá uma atenção no motor desse carro! Para vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro pedindo no canal a gente encontrou! Eu vou deixar o contato caso a gente interesse fala que vem pelo canal! É o 9... 8, 8, 62 8, 8, 62 59, 31 59, 31! Família, se interessou para esse tipo de carro é só chamar o homem! Tamo junto! Fala, pessoal! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Fernando da Jana Bezerra essa filha de estrada! Ó, Carnaval! Qual o ano do carro? 13! 2013 é o ano! 1.8 motorização! É da versão A de ventro, viu, família? Para vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro vem pedindo no canal acabamos de encontrar no ferrão! Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor! Olha lá, família! Que carro bacana! Dá uma atenção no interior desse carro! Muito show de bola! 146 mil! É o KM do carro, viu, família? Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro, meu amigo Carnaval? Fala, meu parceiro! Tudo bom? Cleiton, eu estou pedindo nesse carro 52 mil reais! É um adventure muito conservado pelo ano! Se vir pelo canal do nosso amigo Cleiton é isso aí, né, meu amigo? 51 mil reais! 51 mil reais, família! Isso mesmo! 51 mil! Você leva para casa essa máquina 2013 1.8 completa de tudo! Eu vou deixar o contato caso a gente interesse fala que vem pelo canal! Vamos deixar o contato, Carnaval? Pessoal ligar, né? É o 9... É o 8537... 8537... 4253... 4253... 4253, família! Se interessou para esse tipo de carro é só chamar o homem! Tamo junto! Olha lá, pessoal! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra esse Siena 2010 é o ano 1.0 motorização! Para vocês aí que interesse esse tipo de carro e pedindo no canal Cleiton, mostra a Siena no Feirão! Olha lá, família! Acabamos de encontrar o Feirão e já estamos mostrando primeira mão para vocês! 2010 é o ano 1.0 motorização! Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor! Olha lá, família! Dá uma atenção no interior desse carro! Muito conservado pelo ano! Mas o principal é agora, Cleiton! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Ó, meu amigo Carnaval! Qual o valor do carro? Ele é 2010 completo de tudo! Eu estou pedindo esse carro 23.500 23.500 é a pedida, viu? Se vier pelo canal 22.000 22.000 reais, família! Isso mesmo! 22.000 reais você leva para casa esse Siena 2010 1.0 completaço! Eu vou deixar o contato caso a gente interesse fala que vem pelo canal! É o 9 É o 8537 4253 8537 4253 Se interessou para esse tipo de carro é só chamar o Carnaval! Manda um abraço lá para aquele inscrito lá! Ah, faz! Porque não tece o doido de Ribeirão, rapaz! E Márcio do Hambúrguer da Ribeirão Ele diz que vai ser o futuro vereador de Ribeirão! Tamo junto! E vamos que vamos! Bora lá, pessoal! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Fernando Jornal da Biserra essa Kombi 2006 é o ano! 1.4 motorização! Para vocês aí que tem interesse esse tipo de carro vem pedindo no canal Clayton mostra a Kombi no Feirão Olha lá, minha família! Acabamos de encontrar no Feirão e já estamos mostrando primeira mão para vocês! 2006 é o ano 1.4 motorização! Família! Dá uma atenção no motor desse carro para vocês aí que vem em busca desse tipo de carro no canal acabamos de encontrar no Feirão! Eu vou mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor Olha lá, família! Dá uma atenção no interior desse carro! Oi, irmão! Oi, irmão! Esse carro tem quantos lugares? 12 lugares! Viu, família? Para vocês aí que tem interesse esse tipo de carro pediu a gente encontrou! Mas o principal é agora, Clayton é a pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? 15 mil com um débitozinho de assumir de 1.800 reais 15 mil, família! Mas tem um débito de 1.800 reais Viu? Se interessou esse tipo de carro é só chamar o homem Eu vou deixar o contato caso a gente interesse fala que vê pelo canal é o 98850 8938 Família, se interessou é só chamar o homem Tamo junto! Olá, família! Acabamos de encontrar aqui mais inscritos do canal O homem foi passando com a moto e de repente parou Eu sou inscrito do canal Nossa, amigo Wesley, né? É de onde, Wesley? Lá do GQA Lá do GQA, família! Muito obrigado, Wesley! Tamo junto! E vamos que vamos! Muito obrigado, meu de coração, meu irmão! A gente está nesse vídeo por aqui Quem gostou do vídeo deixa o like Quem é novo tá chegando agora no canal Já se inscreve pra nos representar Família! Tamo aqui, ó todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal Tamo junto! Valeu! É nóis! Tchau, 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 tchau Obrigado.